A gente começa essa edição fazendo um alerta sobre uma doença comumente transmitida pelo gato. A esporotricose felina é uma micose que provoca feridas nos gatos e pode atingir os humanos também. Em Guarapari, um caso foi registrado depois que uma adolescente foi mordida pelo animal da família. Veja só. Ana Lua, de 14 anos, disse que nunca ouviu falar dessa doença. A esporotricose só foi saber do que se tratava e dos riscos para a vida humana quando foi mordida por um gato da família. Ela conta que dava banho no felino quando ele a mordeu nessa região do braço. Depois de duas semanas, começou a notar que o ferimento estava muito inflamado. Depois de um tempo, de umas duas semanas assim, meu braço começou a inchar no local. Aí eu fui para o hospital, só que eu tinha esquecido que o gato tinha me mordido. Aí eles achavam que era furunco. Aí eu fui, tomei cefalexina e bezetacil. Só que não melhorou. Dias depois, sem melhoras no quadro, notaram que o gato da família estava doente e levaram ele no veterinário, que constatou que o bicho estava infectado. Aí eu estou tomando remédio todos os dias, depois do almoço, dois comprimentos. Por 12 meses eu tenho que tomar. Vai subindo pelo sistema linfático. O braço dela tem, além da ferida, tem mais seis caroços que não chegaram a abrir. E no caso, se não faz tratamento, todos esses caroços vão abrindo. Vai virando uma ferida só. O Centro de Controle de Zoonoses emitiu alerta. É preciso atenção da população para sintomas da doença nos felinos. Geralmente inicia com alguns ferimentos que rapidamente se espalham pelo animal. Para ter contato, é preciso usar luvas ou ligar para o CCZ, que faz a busca e tratamento adequado do bicho. É uma doença que já está presente no município. A gente tem vários animais que estão acometidos pela doença, assim como também ser humanos. Então é sempre bom ficar atento a essas feridas em relação aos animais para estar trazendo aqui no CCZ para avaliação. E as pessoas também que estiverem com algumas feridas que podem estar relacionadas a algum contato com o animal e que não está tendo cicatrização, também procurar a unidade de saúde para fazer também o tratamento e acompanhamento. Lorena ressalta que a esporotricose pode parecer uma doença nova, mas não é. E que no estado do Rio de Janeiro ela está mais latente. Se trata de um fungo que fica em qualquer ambiente, na terra ou em locais úmidos. E os gatos são os mais afetados, mas que outros animais também podem ser transmissores da doença. A gente pede também para que, quando verificar algum animal que esteja doente na rua, para que ligue para o CCZ para a gente também fazer essa avaliação.